Há um lado do mundo que nem sempre vemos, mas que tem grande influência em nossas vidas o mundo espiritual. Nós estamos no meio de uma grande guerra entre os servos de Deus e as forças malignas. Nessa guerra, Deus envia seus anjos para nos ajudar. Um desses anjos é o arcanjo Miguel. O que é o Miguel? Exatamente em diversas culturas, é possível encontrar referências ao anjo arcanjo Miguel no judaísmo, cristianismo e no islamismo. Em alguns casos é denominado arcanjo Miguel, em outros é chamado de anjo Miguel, em outros de santo Miguel. O significado do nome Miguel, que está presente em todos os casos, é controverso. A tradução mais aceita por historiadores, faz referência ao hebraico. Nessa língua, o nome pode ser traduzido por aquele que é similar a Deus. O anjo arcanjo Miguel é tido como o primeiro ser espiritual a existir no mundo, por criação do próprio Deus. Já na sua criação, foi designado como protetor e guerreiro. Apesar de hoje em dia as pessoas falarem em arcanjos, no plural, o texto da Bíblia fala do arcanjo Miguel, no singular. Ou seja, ele seria o primeiro e único dessa categoria. A história do arcanjo Miguel na Bíblia é envolta em mistério, e muitos detalhes específicos sobre sua origem e trajetória não são fornecidos nas Escrituras. No entanto, algumas passagens bíblicas nos dão um vislumbre de seu papel significativo no plano divino. Ao todo, Miguel é mencionado cinco vezes no texto bíblico, nas seguintes passagens. Daniel 10 e 13 O profeta Daniel recebe uma visita de um anjo. Tal anjo explica a Daniel que chegou atrasado, pois foi interrompido por um dos agentes de Satanás, o príncipe da Pérsia. Por sorte, esse anjo recebeu ajuda do arcanjo Miguel. Daniel 10 e 20 21 E Daniel 11 1 Nessa passagem, Miguel ajuda Daniel a lutar contra o agente de Satanás, o príncipe da Pérsia. Daniel 12 1 Trata-se de uma passagem profética, que revela que o arcanjo Miguel estará presente no fim dos tempos, com papel desconhecido. Judas 1 9 Conta sobre a batalha de Miguel contra Satanás, pelo corpo do falecido Moisés. Apocalipse 12 7 9 Miguel é mostrado como líder do exército de Deus, contra o exército de Satanás. Miguel vence e Satanás é enviado para a terra. Trata-se de uma importante batalha, mas que não se confunde com a batalha final, na qual Satanás é enviado para o fogo do abismo. Em resumo, o arcanjo Miguel é retratado na Bíblia como um poderoso guerreiro e defensor do povo de Deus, lutando como forças do mal, e trabalhando um papel vital na luta espiritual. Embora não conheçamos todos os detalhes de sua história, sua figura é considerada uma das mais proeminentes entre os anjos nas escrituras sagradas. Não lutamos sozinhos. Deus é mais poderoso que todos os seus inimigos, e dá força aos seus servos para vencerem. Da mesma forma, quando não conseguimos vencer sozinhos, Deus nos envia ajuda. O trabalho do arcanjo Miguel como líder no exército nos mostra que Deus tem tudo organizado, e tem uma estratégia preparada, Deus tem um plano, e precisamos estar unidos com o resto do exército para vencer. O poder do arcanjo Miguel não vem de si próprio, vem de Deus. Ele obedece as ordens de Deus, e sai vitorioso. Quando aprendemos a ouvir a Deus, e a seguir suas orientações, ele nos dá a vitória. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, e não esquece de deixar o seu like, para que possamos estar trazendo mais conteúdo para vocês. Obrigado!